Essa consciência ambiental tem que ser uma coisa de mudança cultural. Ainda é cultural a gente não reciclar, ainda é cultural a gente fazer determinadas ocupações como o Noroeste, desprivilegiando uma série de contextos socioambientais, onde lá no futuro a gente vai ter que ficar remodelando e repaginando. Então eu acredito que nós temos que ser uma pactuação de sociedade como um todo. E sociedade, estou falando local, de comunidade local. Então vai da igreja, vai da escola, vai do posto de gasolina, padaria, tudo isso está em informação interligada sobre essas importâncias. Quando um projeto de habitação popular se constrói, no projeto também não se está prevendo uma área de vivência, não está se prevendo um parque, não está se prevendo uma ciclovia, não está se prevendo um pacto de mobilidade urbana nesse processo. Então o erro está na estratégia de planejamento desses espaços. O espaço tem, acontece que não se tem, é o cuidado, ou não se quer ter o cuidado de ter um planejamento adequado para isso. Com a resclagem você alivia a pressão da natureza. Se o papel que ele é utilizado hoje, ele não é queimado, ele não é desperdiçado, se ele volta para o ciclo produtivo, eu preciso produzir menos celulose. Se a garrafa PET, ela for reutilizada, se ela volta para o ciclo, e assim por diante, os diversos polímeros plásticos, você alivia a pressão da produção de petróleo, da necessidade que o ser humano tem de tirar petróleo. E dessa diminuição da retirada do petróleo, muitas consequências boas ambientalmente o ser humano vai ter. Uma delas é a quantidade de petróleo a menos vazando no mar. Acho que uma das primeiras coisas é separar seu material em casa, você separar o que é seco daquilo que é orgânico. Aquilo que você sabe que vai ter um odor, aquilo ali você separa para ir para as usinas de compostagem, ou você pode fazer a sua própria compostagem em casa. Aquilo que você imagina ser, e aí você não precisa ter um conhecimento aprofundado. Aquilo que é seco, aquilo que você sabe que não tem odor, desde a garrafa PET, a garrafa de amaceante, os diversos tipos de plástico, os diversos tipos de papel, tudo isso você pode separar. E isso vai impreterivelmente acabar em uma cooperativa, ou em uma associação de catadores. Independe se tem coleta seletiva ou não, porque nos lixões, pelo país afora, tem grupos de catadores trabalhando, nas usinas, dentro dos órgãos de limpeza, em todo o país nós temos catadores. Hoje, a gente estima o Movimento Nacional de Catadores, estima em torno de 1 milhão e 200 mil catadores no país. A Terra Azul faz parte do FBOM, o Fórum Brasileiro de ONGs, Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, que é um fórum ambientalista, que reúne centenas de entidades no Brasil inteiro. E o FBOMS, a Alternativa Terra Azul, nesse último ano, se envolveu intensamente na luta contra as alterações do Código Florestal. E a versão que foi aprovada, depois do veto da presidenta, apesar de, com o veto, ter diminuído um pouco os prejuízos, a legislação ambiental continuou sendo uma legislação ruim. Porque ela concedeu anistia a quem desmatou, diminuiu a área de preservação permanente, reduziu a reserva legal. E no momento em que a gente vive uma emergência cada vez maior. O Brasil precisa de um novo modelo, que aponte para o futuro, que considere as tecnologias, que considere as descobertas e inovações tecnológicas, todo o acúmulo que a ciência e todas as epistemologias vêm acumulando sobre o tema, e que, na verdade, apontem para o futuro. Então, o velho mecanismo de derrubar a floresta, retirar madeira para a consolidação territorial, um processo que, na nossa visão, está dentro mais de uma guerra, de disputa de território, a quem seja a expulsão de comunidades indígenas e populações tradicionais, ela é um modelo calcado no passado. E que desconsidera gerações futuras e coloca em risco a nossa existência no planeta.